Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. O músico Isael Caldeira, de 79 anos de idade, que faz parte do grupo Demônios da Garoa, ele nos deixou nesta segunda-feira vítima de Covid-19. Tem um comunicado da banda em suas redes sociais que diz assim É com profunda tristeza e com os nossos corações completamente apertados que comunicamos a todos a partida do nosso irmão amado Isael, ainda sem acreditar que perdemos uma das vozes mais lindas desse país, um ser humano ímpar e que deixa muitas e muitas saudades. Obrigado por tudo, Isa. Que Deus, em sua infinita bondade, possa confortar a todos os familiares, amigos e fãs. Descanse em paz com um trecho de uma música que o Senhor gravou lindamente nos despedimos. Se todos fossem igual a você, que maravilha viver. Agora, de acordo com o sistema Globo, Isael cantava e tocava timba na banda desde 1999. Só que ele não era integrante da formação inicial da banda. Uma segunda informação é que o pai da apresentadora do Bom Dia Brasil, a então Ana Paula Araújo, o pai da famosa, nos deixou na manhã desta quarta-feira. Ana Paula foi substituída por Silvana Ramiro no Bom Dia Rio. A causa da partida do pai dela não foi revelada. A apresentadora ainda não se pronunciou em suas redes sociais.